A solenidade contou com a presença de autoridades de Caldas e também de Poços. Além disso, estiveram presentes representantes das cidades de Andradas, Divinolândia, Ibitura de Minas, Santa Rita de Caldas e Guaxupé. O objetivo foi homenagear a cidade que é considerada a mãe de muitos municípios do sul de Minas Gerais. Caldas é uma cidade que merece todo o nosso reconhecimento e merece ser homenageada aqui pela nossa Câmara. Uma homenagem importante, eu acho que é um momento importante para a Poços de Caldas e um momento importante para a Caldas, que está de parabéns, tanto o prefeito, o vice, os seus políticos e, logicamente, a população de Caldas estão de parabéns por esses 200 anos. Caldas completou 200 anos no mês de março deste ano. A economia do município é baseada no turismo e também na agricultura. Quem comanda a cidade é Ulisses Guimarães, um dos prefeitos mais jovens do país. Além disso, os queijos, os vinhos, os doces e os biscoitos são conhecidos em todo o país. Segundo o prefeito e o presidente da Câmara de Caldas, a homenagem é muito importante, ainda mais vinda de uma filha que prosperou como Poços de Caldas. Muito em casa, afinal, Poços é a filha de Caldas e hoje recebendo essa homenagem da sua filha, que mãe que não queria receber essa homenagem. Então, sinto muito orgulho de estar aqui hoje, representando toda a população de Caldas. Nessa data histórica, nesses 200 anos, esse bicentenário, estar como prefeito, para mim, é uma alegria imensa. A nossa cidade de Caldas é a cidade mãe da região. Eu, como presidente da Câmara, recebo grande valia em nome de toda a comunidade caldense. A gente acha muito importante, 200 anos, bicentenário, uma data tão especial, não para a causa, como para toda a região.